Bom dia! Olha para essa cara de sono que a gente está. Acordamos cedo para aproveitar um pouquinho o hotel. Hoje é o nosso último dia, porque amanhã vamos embora bem cedo. Então vamos aproveitar para relaxar um pouco. E como estamos no último dia, viemos aqui a uma lojinha comprar umas últimas coisas que faltavam. Foca em esta espinha horrível. Então nós estamos agora a ir para a praia, que ainda não tínhamos vindo aqui. Só apenas bandado camelo. Vamos ver se a água é quentinha, como dizem mesmo, que a água é super quente. Não é fria, mas ela é mais quentinha do que as águas de Portugal. No Brasil é parecido. Gente, a minha opinião é que realmente ela é bem mais, bem mais quente. É que a primeira vez que tu entra ela é cresquinha, mas depois quando tu entra não fica aquele gelo. É bem mais quente que a de Portugal. Eu aguento estar aqui sem ter que sair ou na boa. É muito mais quentinha assim. E a água é bem limpinha. Que é uma raridade aqui. Algo limpo. E nós estamos como? Com roupa? De roupa, de burca na água. Nós temos vergonha mesmo. Porque a gente tá gordo. E eu tô com cinta. E eu tô gordo. Bom gente, agora eu vim aqui na parte do spa e vim comprar aqui uma massagem que se chama Haman, que é uma massagem feita aqui no Marrocos. Isso aqui é uma sauna onde eles lavam as pessoas. Tipo, eu tô com um pouco de espuma, tá vendo? Aí uma pessoa aqui e me lavou. Ela lavou primeiro o meu rosto com isso aqui. Eu não sei dizer pra vocês o que que é isso, mas acredito que seja uma argila, algo do gênero que é um pouco esfoliante. Primeiro ela lavou meu rosto, pegou desse baldinho aqui uma água quente e jogou. E depois pegou desse mesmo e colocou no meu corpo. E agora eu vou começar a fazer sauna. Tô aqui na mesma salinha onde é a sauna. Vocês não vão estar enxergando nada, porque é óbvio, né? E esse é o último passo, onde ela passou aqui uma coisa e... Não sei se vai tá focando. E agora ela vai ligar o vapor de novo, então não vai dar pra mostrar muito bem pra vocês. Mas ela passou uma coisa preta no meu corpo, uma máscara preta. E agora ela vai ligar de novo o vapor pra eu ficar aqui dentro. Gente, acabei de fazer. Ela esfrega bastante, ela esfolia muito o corpo. Tem uma luva que é na mão, que é uma esponja. E ela utiliza essa luva pra esfregar bem o corpo. Ério, se vocês vierem pro Marrocos, vocês têm que fazer o ramadã. É muito bom, eu tô me sentindo super refrescado, super limpo. Realmente isso limpa muito o corpo. Agora vim aqui fazer uma massagem no rosto. E agora vim aqui fazer uma massagem no rosto, uma limpeza de pele e já vos mostro. E agora vou ver o que me vão fazer aqui. E já passaram 40 minutos e eu tô aqui. Já estou a ficar pronto. Já fiz o meu tratamento de pele na cara. Hoje tivemos o dia de princesa aqui no hotel. Já terminamos a nossa limpeza de pele. E agora a gente vai usar a nossa bata e o nosso chapãozinho. Partiu então a festa árabe. Olha gente, tá todo a caráter, cor combinandinho. Olha, com chapéu, chapéuzinho, que balanguinha. Que balança. Enfim, eu tô cheio de burguinha. Salam aleikum! Salam aleikum! Vamos lá e o Thiago pegar na cobra. Lá foi o Thiago tirar foto com o rapaz. Já estávamos primeiro com nós e nós passamos. Vamos lá e o Thiago pegar na cobra. E acabou. Já estamos no autocarro, para ir embora. Vamos fazer agora a viagem até o aeroporto. E depois, Portugal. Partiu Portugal. Já passamos pela migração. Estamos aqui no aeroporto, já esperando para embarcar. E agora, já de regresso para Lisboa. Agora já podemos. Já podemos usar de novo. Yeee! Passamos no avião de novo. Yeee! Chegamos Lisboa! Voltamos! Graças a Deus! É muito bom estar em casa de novo. Sim, é bom viajar, mas chegar a casa é excelente. E já estamos em casa. Chegamos em casa. Graças a Deus! Oh, felicidade! Não se esqueçam de... Curtir. Curtir. Compartilhar. Se inscrever. E visualizar muito o vídeo. Muito, muito, muito. Agora sim. Agora sim.